A vida em nós nos trouxe aqui Na mesma porção de terra Pedaço de terra Retalho de mundo Só nos resta ouvir, pois o acaso berra Num silêncio profundo Tchau 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 Passava por gente, adulto, criança Deixava bicho, ordeia, lembrança pra trás Já não dava mais pra desistir E eu pensava em tudo que eu carregava O desalento se impregnava em mim Eu vivia sem imaginar Que amanhã eu não estaria mais aqui Não torcia, tentava voltar Mas não podia, não, ninguém pode voltar E sempre que a chuva leve tocava a minha pele Eu desfrutava da paz De ser água também Eu percebia que o momento chegava O desalento então grudava em mim Eu era um rio Enquanto em desengano Fadado a desaparecer Eu era um rio Com distinção Fadado a desaparecer No oceano Vislumbrei a minha frente O que eu temia Fui em frente Fui em frente Pois não seria diferente Não podia parar Não pensava mais em nada Atravessava a madrugada E tudo o que eu carregava E a desaguar É a desaguar É a desaguar E tudo o que eu carregava É a desaguar E tudo o que eu carregava É a desaguar Eu era um rio Eu era um rio E cometi um engano Pois na verdade eu me tornei O oceano O oceano Amanhecer Amanheceu E o oceano era Rio E o oceano era E o oceano era